Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Rod com mais um vídeo pro nosso canal Hotspot. E o vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre Donate. O que que vale a pena você gastar no jogo? O que que vale a pena você investir seu rico dinheirinho? Então, depois da vinheta, vem comigo que o Rod mostra pra você. Bom galera, essa é uma dúvida que aparece recorrente em todas as lives que eu fiz do jogo até agora. Então, vou fazer um vídeo explicando sobre isso, que talvez seja a dúvida de muita gente aí. Primeiro, o que que vale a pena você investir o seu dinheirinho? Você vai abrir a loja aqui, a primeira coisa que você vai receber é o passe. O passe do jogo custa R$18,90, pelo menos esse é o valor do Android. Normalmente no iPhone as coisas são mais baratas, então ou é R$18,90, é um pouco mais barato por lá também. Quem joga de iPhone, por favor, confirma pra mim nos comentários aqui, que o Rod infelizmente só joga no Android. Comprou o passe, o que que você vai ganhar? Você vai ganhar R$300 dessa joia aqui, dessa gema essencial. E essa gema aqui, ela é a moeda cash, ela é a moeda premium, já vou mostrar isso pra vocês. E você diariamente, por 30 dias, vai ganhar aqui esse cristal aqui que serve pra você fazer os seus pulls no gacha, ok? Vale a pena comprar esse cara? Galera, sim. No total, você vai ganhar aí R$2.700 dessa gema nos 30 dias, né? Vale muito a pena você ganhar isso aí, porque a cada dois meses são 30 pulls que você vai fazer no gacha. Não é um investimento muito alto, estamos falando de R$40 aí pra 30 tentativas em dois meses. E R$20 é um dogão que você deixa de comer no seu final de semana aí, que já tá pago, beleza? Então, loja de presentes. Aqui tem o passe, você pode comprar o passe por até 180 dias, não recomendo fazer isso. Aí tem esse cara aqui, que é o pacote de suprimentos de iniciante. Você vai ganhar 80 XP do Aventureiro e 40 Orb Mítico. Custa somente 300 gemas. Gente, não vale a pena comprar esses caras aqui, porque você dropa muito facilmente esses itens. Se você tiver upando seus personagens de forma sábia, sem upar tudo que você pega, vai sobrar isso aqui. Então, essencialmente, não vale a pena. Ah, Rod, mas o outro lá é muito melhor. Galera, cuidado. Esse cara aqui vai te dar o item roxo de recuperação de aumento de XP, o item azul de up de equipamentos, uma resina frágil que estoura em 60 a sua resina, eu já vou falar sobre isso, e te dá 50 mil de gold. Não vale a pena. É muito tranquilo você conseguir esses recursos em game. A resina, ela regenera em conforme você vai jogando diariamente. Não é algo que você precisa investir. A não ser que você esteja tentando rushar o seu nível de aventureiro. Mas, mesmo assim, tem coisas melhores pra você fazer pra conseguir isso daí. Não vale a pena você fazer isso daí, ok? Ok, Rod, agora em termos de recarga. Olha, galera, tem alguns packs de recarga aqui. Lembrando que a primeira recarga de cada tipo que você faz, você ganha dobrada. Então, até vale a pena, ok? Aí, entrando na loja aqui, você vai ter duas situações aqui. Você tem a comprar com gemas essenciais, que é aquela que você ganha no passe, lembra? Você pode comprar o destino entrelaçado ou o destino familiar. Qual que é a diferença? Muita gente tá se perdendo nisso daqui porque é uma mecânica que só existe nesse jogo. Eu mesmo nunca vi nada similar. O destino entrelaçado, cada um deles é uma tentativa no gate. É uma tentativa de um pull pra tentar pegar um personagem ou uma arma nova. Até aí, acho que você já manjou. Agora, a diferença entre eles é a seguinte. O entrelaçado vai ser utilizado em banners específicos, como o do Venti, que tá tendo agora. Agora, se você não quiser rodar no banner porque você já tem um personagem do banner, não quer mais pegar aquele personagem, ou quer pegar um personagem diferente daquele que tá no banner, você vai pegar o destino familiar. Entenderam como é que funciona? Não, Rod, mostra na prática isso daí. Bora lá, então. A gente vai fechar aqui rapidinho e vai entrar na aba de oração. Bom, entrou aqui na oração, você vai ser presenteado com essa tela aqui. Quando você abrir esse cara aqui, você vai ver que tem um poema das taças, que é o banner do Venti. Isso quer dizer que você tem um rate maior de dropar esse cara. Não quer dizer que é garantido igual o da Noelle. Eu rodei 70 vezes esse cara aqui e não peguei nada, só peguei Bárbaras. Tanto que minha Bárbara tá quase no máximo já. Além do Venti, você vai ter a rate up da Bárbara, que eu sou testemunha viva disso, da Fish e da Xiangling ali. Você tem chances maiores de dropar esse personagem, mas não quer dizer que é certeza, tá? Pode vir qualquer um dos personagens que existem no jogo que estejam no banner por em si. Dá pra você ver mais informações clicando ali em detalhes e em história. Fora isso, tem esse banner aqui especificamente de arma, que tem chance de dropar uma arma 5 estrelas, que supostamente são as armas endgame do jogo. Beleza? Ah, vale a pena investir? Cara, no momento não. Até porque no momento todo mundo tá descobrindo o jogo, vendo quais são os melhores equipamentos, vendo quais são os personagens que vale a pena upar. Então, agora eu acho que não é o momento de rodar esse cara aqui. Mas reparem que aqui ele tá pedindo destino entrelaçado, ó. Tanto aqui quanto aqui. Por quê? Porque são banners, tá? Nesse caso você tem que comprar o destino entrelaçado. Agora, se você não quiser rodar banner, você tem que rodar nesse cara aqui, que é o destino familiar. Pegou a diferença? Bem tranquilo, né? Agora, voltando lá pra nossa lojinha, que tem mais coisa pra gente mostrar. Quando você entra aqui na Barganhas da Palmão, você vai ter resgate de brilho estelar. O brilho estelar você recebe quando você faz os repetidos de personagens. Só que tem uma pegadinha aí. Quando você tira o personagem repetido, você ganha uma alma dele pra você fazer o upgrade da constelação do personagem. Então, as oito primeiras vezes que você puxar um personagem repetido, você vai ganhar duas dessa moeda do brilho estelar, se for um personagem quatro estrelas, e vai ganhar cinco, caso seja um personagem cinco estrelas. Beleza? Passou dessas oito vezes, na nona tentativa em diante, você vai tirar aí um pouquinho maior. Se eu não me engano, você vai tirar acho que doze, se for um personagem quatro estrelas, e vinte e cinco, se for um personagem cinco estrelas. Não é nada muito complicado, mas, de novo, é uma moeda bem chatinha de você conseguir tirar aí, por assim dizer. Beleza? Agora, o que dá pra comprar? Você pode pegar destino familiar, pode pegar destino entrelaçado, mas você também pode pegar alguns personagens. Eu, por exemplo, não tenho razor. De repente, seria uma opção pra dropar esse cara. Ele também dá dano a algumas opções de arma e materiais de upgrade de equipamento e personagens aqui também. Aí, depois, galera, tem o resgate da poeira estelar. Toda vez que você faz o pull, você vai ganhar esse cara aqui, independente de você dropar alguma coisa ou não, e esse cara é utilizado pra comprar esses itens aqui, que são utilizados no upgrade de personagens e equipamentos. Alguns desses materiais vão ser disponibilizados, né, somente depois que você atinge um certo rank de aventureiro. Tá vendo? Eu preciso do rank de aventura 25 pra pegar esses caras aqui. Esse cara aqui você junta bem mais fácil. Tanto é que eu tô com 810 e eu já gastei muito desses caras. Então é algo que você vai acabar somando bastante. De novo, é isso que tem aqui atualmente. Não tem, por enquanto, nada pra você gastar pra melhorar, mudar a estética do seu personagem. Eu acredito que isso seja algo que eles vão incrementar no futuro. Mas se você tinha alguma dúvida sobre no que gastar, não compre aqueles packs. Pegue o seu dinheirinho e vá fazendo pulls nos personagens de banner. Por quê? Tem um sistema de piedade, vamos chamar sistema de misericórdia ou prêmio de constelação. Se você fizer 90 pulls num negócio de banner, é garantido que você vai pegar alguma coisa 5 estrelas. É uma mecânica embutida no jogo. Então você tem que rodar 90 vezes. Eu rodei 60, 70 vezes o 20. Quer dizer que se eu rodar mais 30 vezes, é certeza que eu vou pegar um personagem e 5 estrelas. Não é certeza que é o próprio 20. Pode vir qualquer um. A mesma coisa funciona pro personagem, pro banner de armas. Rodou 90 vezes, se não tiver dropado, é certeza que vem alguma coisa. Mas não existe sistema de piedade pro pull aberto, aquele fora do banner, que você utiliza o destino familiar. Então tenham isso em mente na hora que vocês forem escolher qual das duas que vocês vão investir. Tá bom? Bom, galera, eu espero que isso tenha ajudado. No mais, se tem dúvidas que o Rod não respondeu relacionado a Cacher Donate, coloca aqui nos comentários ou vem falar com a gente no Discord, que eu tiro essa dúvida com você. No mais, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus